Arthur, você não sabe o que está acontecendo! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está reunido aqui por uma ocasião muito especial, hein? Que ocasião é essa, filho? Dez! Olha aqui! A gente chegou aos 10 mil inscritos no canal! Dez mil pessoas que assistem a gente, filho! Arthur, não cabe nessa casa a quantidade de pessoas que te assistem, você acredita? É muita gente, filho! E aí, o que a gente vai falar agora para o pessoal? Eu tenho 10 mil inscritos! 10 mil inscritos! A gente cozinhou! Eu machuquei meu dedo na escola! E agora, o que tem dentro da caixa? Eu não sei! Vamos descobrir? Sim! Uma surpresa para os 10 mil inscritos! É! Alguém me ajuda aqui com esse negócio! Mamãe cortou a fita! E a outra? Calma! Calma! Tcharam! Fecha os olhos! Fecha os olhos! Eu não fechava! Eu não estou abrindo! Calma aí! Vou deixar em cima tampado! E a gente vai tirar aqui do ladinho! Cadê a tesoura? Produção! A tesoura! Eu não estou... Não pode abrir ainda! Eu não estou abrindo! Eu só estou mexendo o meu olho! Só está mexendo! Sim, eu não estou ouvindo nada! Deixa eu ver! Mostra para o pessoal! Está bem fechadinho! Olha gente! Vou enfiar o dedo dentro do nariz dele! Não estou vendo nada! Só que eu estou sentindo! Produção! Torque a tesoura! Tudo bem! E aí? Pode abrir? Olha pessoal! Vou abrir! Ih! Já vazou aqui! Não, não deu para ver! Entendeu? Não! Então vamos lá! Três, dois, um... Calma! Ainda não! Calma! Muita hora nessa calma! Aqui não vai dar! Calma aí! Calma aí! Deixa eu tampar aqui! Não abre, filho! Não abre! Três, dois, um... E já! Uhul! Olha só! Olha, Arthur! Caramba! Caraca, filho! Um bolo do YouTube! O YouTube mandou um bolo para você, filho! Nossa, um bolo de 10 mil inscritos, filho! Você acredita? Parabéns! E agora? E para a galerinha, obrigado pessoal para todos vocês que assistem a gente e vocês que seguem a gente no canal, que são inscritos, que estão sempre assistindo os nossos vídeos, muito obrigado da família, né, filho? Sim! Eu estava achando que era um dinheiro do YouTube! Ah, esse aí vem depois! Olha só, gente! O dinheiro é depois! Uhul! Nossa! Nossa, filho! Depois a gente vai comer aquela parte! Vamos comer, filho! Deixa eu tirar aqui do papel agora, dá! Vamos ver! Vamos ver aí! Vou tirar do papel! Nossa, está colado! Está colado! Ih, está colado! Vai estar aí! E aí, Arthur? Quer ajuda? Não! O que você manda para o pessoal? Fala, o que vem por aí agora? Depois de 10 mil inscritos, qual que é a meta agora? Um... Dinheiro do YouTube! Um milhão, filho! Uhul! Money! Money, 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 money! Produção! Money! E aqui embaixo vai sujar a mesa e depois como é que a gente vai brincar? Pergunta! 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 Com muito cuidado, foi, filho! Pronto! Depois a gente pode comer o bolo? Vamos comer agora! O quê? Depois a gente pode fazer um vídeo? Claro que a gente pode! Para comemorar junto com o pessoal! Nossa, esse bolo é muito gostoso! A gente vai fazer um vídeo para comemorar junto com o pessoal, né, filho? Não estou acreditando! Um vídeo! Deixa eu ver aqui! Oi, gente! Eu vou olhar para ver! Está na frente do bolo? Só o pessoal conseguiria ver, né? Sim! E aí? Agora vamos cortar esse bolo, pessoal? Eu quero cortar nessa parte! Na parte do 10 mil inscritos? Não, na parte do YouTube! Na parte do YouTube! Vai cortar a parte do YouTube! Sim! Ah, eu vou! Minha mão está sangrada! Mentira! É bolo! Olha aqui! A minha quita! Eu vou chupar meu sangue! Meu Deus! Nossa, o papai se machucou também aí, eu nem vi! Mas eu vi! Olha! Está sangrando! Eu tenho uma faca! Faca com o papai! Crianças não usem faca sem a mamãe e o papai por perto, hein? E eu tenho pratos! Mas eu já usei faca com a mamãe! É, lógico! Com um adulto pode! Com um adulto! Vai! Põe a mão aqui que o papai te ajuda! Essa mão está sangrando! Vamos cortar o bolo! Vamos cortar na parte do bolo! Assim? É! Sim! Então vamos! Aí! Cortamos! Prontinho! Isso aí! Vamos cortar mais uma patinha aqui, ó! Eu quero cortar do outro! Pronto! Agora a gente corta aqui do lado! Para tirar uma patinha certinho! Vou cortar aqui para tirar uma patinha certinho! Será que a gente consegue? Opa! Vamos ver aqui! Olha, tá saindo uma patinha, gente! Nossa! Aí, filho! Cobertura! Papai, esse também é um doce? É um papel comestível! Papel? É! Não é papel! É papel comestível, filho! Não é papel! Olha o seu garfinho para comer o bolo! E aí, você não vai agradecer o pessoal? Eu vou agradecer o YouTube! Obrigado, YouTube! Obrigado, galerinha! Tem que agradecer a galerinha que assiste a gente também! Vou cortar mais um pedaço para a mamãe e para a vovó! Obrigado, galerinha do canal! Tá cortando a parte! Vou cortar assim! De ladinho! Opa! Desenrola! Bate! Joga de ladinho! Não é, papai! Amiguinhos! Papai sempre! Depois a gente vai fazer um vídeo para vocês! Muito legal isso, hein, gente! Isso aí, pessoal! Não saiam daí que a gente vai fazer! Toda semana tem vídeo! Toda semana tem charts! Toda semana tem tudo! Toda semana tem vídeo! Toda semana tem charts! Obrigada! A produção também merece! Vou cortar mais um aqui! Vovó, cadê o bolo, vovó? Agora o vovó... Eu só tenho que... Eu tenho que... Colo de queijo! Não! Coxinha! Coxinha? E bolinha de queijo! Então vai lá e mostra para o pessoal! Uma bolinha de queijo e uma coxinha! Mostra para eles! Lavam em cima da minha, Samana! Por quê? Tá! Ué, cadê o bolo da vovó? Ali em cima! Esse é o seu! Vou deixar aqui na beiradinha! Vou deixar aqui na beiradinha! Coxinha! Vou deixar aqui na beiradinha! A coxinha! Coxinha! Vou comer ou não! Vamos comer ou não! Pessoal, ó! A gente está fazendo um vídeo hoje para comemorar os 10 mil inscritos! Se a gente chegar aos 100 mil inscritos, a gente vai fazer uma live de comemoração também, hein? Uhul! Um bolo maior que esse! Ô, amiguinhos! Os gatos estavam brigando, olha! Filho! Estavam pagando! Filho, vou falar uma coisa agora, hein? Pro pessoal, hein, filho? Tá! A boca tá vermelha! A minha? Ele passou o batom! Ela passou o batom! Alô, papai! É o que eu passei! É o que eu passei, batom! Deixa eu ver de pertinho esse batomzinho! Olha, ela é uma mocinha! Mocinha! Batomzinho! Filho, vamos falar uma coisa agora pro pessoal? O que? Ó, hoje a gente tá fazendo um bolo de comemoração dos 10 mil inscritos! E se a gente chegar aos 100 mil inscritos, a gente vai fazer uma live no canal pra comemorar! E a gente vai ter um bolo maior que esse, hein? O que você acha? Desse tamanho? Desse tamanho! Desse? Não, maior assim, ó! Beleza? Vai ter eu! O que você acha? Vai ter o tozinho show! Vai ter o tozinho show! Mulhado! Né? É! Vou passar batom de novo! Você gostou da ideia? Gostei! Então tá bom! Esse bolo é muito gostoso! Eu passei batom água! Nossa, o papai me sujou todo! E eu passei batom! Mais batom! Eu passei batom! Ô gente, eu passei batom! Vou ir mais perto pra vocês virem! O tozinho show, menino! É a tozinha show! Agora eu vou beber barulho rosa! Deixa eu ver no espelho! Ô gente, parar tudo! Vou ver no espelho! Três dias depois... Olha lá, a maçã no bolo! Oi, oi, oi! Eu sou o tozinho show! Se inscreve aqui embaixo! Bem ali no bolo! Ô gente, se inscreve bem aí perto da tela! E deixa o like aqui no ladinho! Se inscreve no canal, vem aí! E deixa seu like aí no vídeo pra gente, hein? E deixa seu like! Que a gente vai fazer mais um vídeo! Né? É! E se a gente fizer mais um monte de vídeo pra quem se inscrever agora? É! Porque... E aí, filho? O que você achou do bolo? Beleza! Beleza! Tá bom ou tá ruim? Bom! Bom? Gostoso? Uhum! Então fala pro pessoal! Ô pessoal! Pra você tá bom? Bem melhor! Ai, não prova na coxinha! Vou dar pra ir! Corou na paredes? Colou! Colou! Colou ou não colou? Uhum! Colou! O que que tá escrito aqui? Hum! Vou abaixar que eu acho que o pessoal não viu essa parte, ó! O que que tá escrito ali? Hum! Dez! Hum! Mil inscritos! Dez mil inscritos, exatamente! Então vamos agradecer a galerinha que assistiu o nosso vídeo e comemorou junto com a gente os dez mil inscritos no canal! Uhum! Pessoal, muito obrigado por nos assistir! Deixa seu like aí no vídeo pra poder ajudar a gente! Né? Uhum! E se inscreve também no canal pra acompanhar os próximos vídeos divertidos que a gente vai fazer! Sabe o nome do meu canal? É Tudinho Show! Olha! Olha! Isso aí! Leiam aqui! Tudinho Show! Show de bola! Show de bola! Tô na bola! Esse bolo tava muito gostoso! É! Eu tava com gosto do YouTube! É! Então, pessoal! Dá tchau pro pessoal! Ô, gente! Ficão aí! A gente vai brincar de mais um brinquedo que a gente nem fez o vídeo! Isso aí! E depois a gente vai postar esse vídeo no canal, hein? É! E o próximo vídeo de brincadeira, hein, pessoal? Não sai daí! Tchau, tchau, gente! Tchau! Vou desligar! Tchau, tchau!